Oi, Ricardo, que bom que você chegou. Sim, né? Enfim. Olha aqui, Ricardo. Estão conspirando quanto a você é. É uma situação que é terrível, Ramos. Calma. Um por vez, por favor. Quem está tramando contra mim? O como seria dos dez? Assim, uma parte deles, pelo que eu apurei, eles estão insatisfeitos com a sua gestão e com a divisão de poder e de dinheiro, claro. Sim, claro. Homens que têm absolutamente tudo estão insatisfeitos porque querem mais. A situação é séria, Ricardo. Eles estão reunidos na sala ao lado. Eles estão à sua espera, pedir uma reunião de emergência. Então agiram pelas minhas costas. Ok, se é a guerra que eles querem, eu não vou decepcionar esses arrogantes mimados. Traga-os à minha sala. Enquanto isso, Alan, você me acompanha até o departamento jurídico. Eu quero saber o quanto nós estamos protegidos. Não pode continuar desse jeito. Senhores! Tentem se acalmar. Ninguém aqui quer derrubar o Ricardo. Só queremos o que é justo pra todos nós. O que está acontecendo com vocês? Vocês têm tanto medo assim do Ricardo Montana? Medo é bom, Janko. Graças a ele se fez a história da humanidade. Todos somos movidos pelo terror desde a infância. Digo, a infância do mundo, não a minha ou a sua, Warren. Quando era uma criança, gordinha e mesmo destemida, molhava a cama todas as noites, não é? Posso assumir o meu lugar ou já fui deposto? Todo mundo tem o seu momento de crise. E como é que se resolve uma crise? Conversando, se acertando ou roubando? Vamos lá, qual é o problema? Ricardo, nós o respeitamos muito. Porém, nos últimos três anos não tem sido como nos prometeu. Mas em que ponto, Zong? O primeiro deles é a transparência. Nós concordamos que você fosse o nosso líder visível. Mas nós esperávamos participar de todas as decisões. Senhores, o mundo é como um avião com problema dos motores. Vocês acham que o piloto vai ter tempo de consultar a tripulação e os passageiros? Perfeita analogia, Alan. Senhores, eu só estou tentando salvar a minha tripulação. Vocês... Entendemos as dificuldades. Escassez de água, sociedade em crise, à beira do colapso. Mas mesmo assim... Querem mais do que estão recebendo, não é mesmo? Sempre estão insatisfeitos. Ricardo, o que nós queremos é apenas participar das decisões... Todos aqui se têm em alta conta, mas acham que recebem em troca de sua contribuição menos do que mereciam, não é? Não, não é. Eu digo a vocês, não fosse o meu convite para vocês participarem desse clube exclusivo, vocês estariam numa situação muito pior. Teriam perdido absolutamente tudo, não seriam nada. Ricardo, talvez fosse melhor adiarmos essa reunião. Vocês são meros fornecedores de dinheiro, de coisas. Não pensem que sentarão na mesa para conversar comigo de igual para igual e decidir qual é o futuro desses novos tempos. Não cometam esse erro, senhores. Jamais! E aí E aí